Meu amigo, minha amiga, olha essa propriedade. Que propriedade aqui no estado do Pará, São Félix, do Xingu, a 170 km. Só culturão no barro roxo, terra vermelha, de topografia plana e levemente ondulada. R$ 25 mil, o alqueiro goiano, preço de oportunidade, R$ 48.850.000, 50% de entrada e mais dois anos a saudar. WhatsApp na sua tela, me liga, vamos conversar.